Música Calmo, seremos tranquilos, o crente marido Passando por sofrer e perseguição O crente não pode ferir, nem larga na cruz Pois sabe que a seu mar vai ser nojento Quando vir a prova com seus inimigos Jesus te acordei, me livra dos perigos Os olhos descem lá, mostrando seu amor 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 O crente marido Passando por sofrer e perseguição O crente não corre perigo, nem larga na cruz Pois sabe que a seu mar vai ser nojento Quando vir a prova com seus inimigos Jesus te acordei, me livra dos perigos Os olhos descem lá, mostrando seu amor Os olhos descem lá, mostrando seu amor Os olhos descem lá, mostrando seu amor